O repórter Isael Espíndola, ele traz informações agora, preparou uma reportagem pra gente, mostrando aí a violência nas ruas aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar. Três pessoas morreram em acidente na BR-262. Motociclista colide contra veículo. Ciclista é atropelado em via pública. Motociclista não respeita a sinalização de pare e atropela pedestre. Essas são as reportagens que produzimos apenas no mês de agosto, onde foram contabilizados 53 acidentes de trânsito em Três Lagoas. Nesta Semana Nacional do Trânsito, é justamente para chamar a sua atenção de que precisamos de conscientização quando se transita por ruas e avenidas. E não se engane achando que trânsito é feito apenas de carros, motos e caminhões. A definição de trânsito é a utilização de vias por veículos motorizados, veículos não motorizados, pedestres e animais de tração para fins de circulação, parada passageira ou estacionamento. A verdade é que nós não sabemos nos comportar dentro deste conjunto de vias, avenidas, ciclofaixas e calçadas. A nossa cultura para o trânsito é fraca, a nossa educação para o trânsito é limitada. E o resultado de tudo isso é o número absurdamente alto de acidentes de trânsito. A exemplo disso, a Avenida Capitão Olinto Mancini, uma via larga, bem sinalizada, e no entanto, a líder em acidentes de trânsito aqui em Três Lagoas. Aqueles acidentes que a gente acompanha, a causa deles, quase a sua totalidade, a causa é a imprudência. Há sinalização, considerando que as vias que têm muito acidente, é por exemplo, a Avenida Olinto Mancini, que é uma das avenidas mais bem sinalizadas da cidade, talvez a mais bem sinalizada, espaçosa, com ciclofaixa e mesmo assim é uma das primeiras em acidente. De acordo com Edgar Wegener, do Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas, a imprudência é a principal causa de acidentes de trânsito no município. O desrespeito à legislação é responsável por quase 30% das ocorrências registradas nas vias públicas. Bom, considerando o banco de dados nosso, as mais registradas são cinto, a falta do uso do cinto de segurança e a utilização do celular. O cinto representa 35% das notificações, enquanto o uso do celular, em segundo, 30% destas infrações. E depois, pulverizado, avançar sinal vermelho, falta de documentação. Nem todo o acidente termina em uma simples batida. Muitos deles terminam em óbitos. Como o do editor de imagem Anderson Olmos, no dia 30 de agosto, ele foi atropelado por um veículo que não respeitou o sinal de pare e colidiu na motocicleta em que Anderson estava. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Alfredo Justino e João Silva. Um cruzamento muito bem sinalizado. A morte de Anderson mostra uma triste estatística. A maioria dos óbitos são do gênero masculino. Sim, neste ano foram registrados nove óbitos, e destes, os nove homens.